Uma mulher transexual denunciou que foi impedida de fazer a matrícula em uma academia feminina na cidade de Juazeiro do Norte, no Cariri Cearense. A gente conversa a partir de agora com Júlia Carla de Souza. Ela é funcionária pública e o seu documento de identidade já foi retificado há cerca de um ano. Ela conversa com a gente a partir de agora para falar sobre esse constrangimento que ela passou na cidade de Juazeiro do Norte. Júlia, seja muito bem-vinda ao programa Olho Vivo. É um prazer recebê-la no nosso programa que também tem a repercussão na região Centro-Sul Cariri. Boa tarde. Boa tarde. Para mim é uma honra. Eu agradeço demais pelo convite ao programa Olho Vivo por me procurar e falar sobre esse assunto que está tendo uma grande repercussão desse grande constrangimento que eu passei numa academia feminina, no público feminino, onde eu fiz a minha matrícula negada pelo proprietário dessa academia. Júlia, eu gostaria de perguntar a você justamente isso. Como foi que tudo aconteceu? Do primeiro contato até o momento em que você foi barrada. E como foi essa proibição de você fazer a sua matrícula nesta academia de Juazeiro do Norte? Essa academia, ela fica próxima a minha casa. E eu tive indicação de amigas minhas que maram nessa academia, né? Então, elas me convidaram para me marar nessa academia, que era uma academia de público feminino e eu resolvi procurar essa academia. Por volta das nove meia da manhã, eu fui para a academia, entrei na academia, né? Cheguei lá e encontrei uma grande amiga minha de infância, onde foi a funcionária que me recebeu e perguntou se eu ia fazer a matrícula para me matricular e margar lá. Eu falei, sim, me fazer a minha matrícula. Onde a funcionária, né? Ela foi falar com o dom, com o proprietário, e o proprietário falou que era uma academia de público feminino, onde a empresa não tinha preparação para receber pessoas como eu. E que as alunas não se teriam bem, se teriam bom da vida por ter mulheres trans trabalhando, ou mulheres trans trabalhando lá junto com elas. Cheguei a encontrar dentro dessa mesma academia alunas minhas, né? Que eu sou estudante de ritmos, encontrei alunas minhas e... Quando ela foi falar com o proprietário, ela voltou, né? Passando o relato do proprietário, ela ficou meio constrangida, porque ela também faz parte da sigla, né? O nome é lésbica. E ela perguntou se eu entendia, né? Você entende, né? Eu disse que eu estou tentando entender, né? Porque foi violado dois direitos que é meu, um direito como consumidora e um direito como mulher. Porque meu registro é refitado, meu gênero consta que eu sou mulher. Então, tem o mesmo direito da mulher na sociedade. Eu saí de lá quando eu... Eu fiquei sem entender. Quando eu saí de lá, eu saí totalmente sem entender o que estava acontecendo. Porque eu nunca fui proibida de, em outros lugares públicos, de ser esbarrada, de ser proibida por conta da liberdade de gênero. E isso aconteceu nessa academia, onde houve outros relatos também de outras mulheres trans, sexuais, travestis, e fui também procurar essa academia e não era aceita nessa academia. E eu, por ser conselheira, né? Faço parte do Conselho de Direitos Municipais de Juazeiro Norte, sua entrevista militante dos movimentos sociais, dos direitos LGBT. Eu não pude deixar um caso desse. Como é que eu posso dizer? Deixar um caso desse é... Engolir, né? Esconder o que me aconteceu. Porque quando eu estou no assento de um conselho de direitos LGBT, eu estou ocupando o espaço de outras mulheres travestis e transexuais. Eu estou sendo a referência delas. Estou sendo o lugar de falar delas. Eu não podia deixar isso passar, eu não podia esconder. Onde muitas pessoas já estão tendo vários ataques na internet. Esse é o nosso Brasil, o nosso país. Até porque, Júlio, se você tivesse ficado calada, seria a naturalização desse preconceito, né? É. Com certeza, eu não podia ficar lá dentro do fato desse. Porque a gente sofre o preconceito. Nós, travestis e transexuais, nós sofremos o preconceito diariamente. Todos os dias a gente mata leões por dia. E eu, psicologicamente, eu e outras mulheres travestis e transexuais, a gente está cansada de... A gente tem uma lei estadual, que é a lei do deputado é humano, que é proibida a prática de discriminação a pessoas por identidade de gênero ou orientação sexual. E temos a lei do Supremo Tribunal Federal, onde é a lei que titula o racismo contra o preconceito e a discriminação. E a gente não pode se calar. A gente tem leis que nos amparam. A gente tem a lei da... A gente tem o direito... Quando a gente sofre qualquer tipo de violência, seja uma violência doméstica, a gente tem o direito da padrulha da penha. E outros direitos. E a gente não pode se calar diante do direito que é nosso. Julio, o que é que acontece a partir deste fato registrado em Juazeiro do Norte? Você já acionou a polícia, os órgãos também da justiça foram acionados diante desse fato registrado no Cariri, no Ceará? Eu fui à delegacia da Mulher Cearense, da Mulher Cearense Cariri. A delegacia que a gente tem aqui há pouco tempo foi inaugurada. Onde é a delegacia onde acontece violência doméstica ou então violência de gênero. Eu fui bem amparada e bem recebida, acolhida pela delegacia da Mulher Cearense e da Delegacia do Estado da Mulher. E vários órgãos estão me dando apoio, me dando reforço, segurança, padrulha da penha. Eu disse que denúncia aqui, a gente teve há pouco tempo. Eu disse que denúncia LGBT para todos os crimes. Quando acontecer esse tipo de crime, a gente vai acionar esse órgão, que é o disco de denúncia LGBT. Júlia, agora eu gostaria de fazer uma pergunta para você que pode até soar do ponto de vista pessoal. Como você se sentiu diante de todo esse constrangimento, diante da repercussão, inclusive? Muitas das vezes a gente acaba achando de que aquele fato só repercute naquela cidade. E aí hoje a gente vê a repercussão ampla desse fato registrado em Juazeiro do Norte. Como é para você a repercussão desse caso? E também o constrangimento, além do cometimento do crime por parte da empresa, do desrespeito, preconceito. Também o constrangimento para você, diante dos seus amigos, familiares e de toda a sociedade. Para mim está sendo uma barra muito difícil. A gente já é feito com uma barra muito difícil. Quando a gente luta pela uma causa, a gente é muito atacado. Sobre muitos ataques. Muitas pessoas que disseminam o ódio, a LGBTfobia, para mim, foi uma boa repercussão. Foi porque vai tomar como conscientização de não acontecer mais com nenhumas mulheres trans, nenhuma mulher de travesti, nenhuma de nós aconteça mais esse tipo de violação de direitos, esse tipo de crime. O Conselho Estadual de Educação Física vai emitir uma nota para que as academias sejam obrigatórias a aceitar nós, mulheres trans, sexuais e travestis, em qualquer academia. Porque a nossa identidade de gênero é feminina. Se o público é feminino, então que tipo de público essa academia busca? Qual é o tipo de público na academia feminina? Para mim, está sendo muito constrangedor. Eu estou passando por terapia, passando por psicólogo, porque não está sendo fácil. Estou recebendo vários ataques, várias mensagens negativas e várias mensagens positivas. Estou tendo muitos pontos positivos. Amanhã a gente vai ter um ato. A meu favor, os movimentos sociais do Caribe, vai se manifestar amanhã contra esse crime que aconteceu comigo nessa academia.